Oi galerinha do YouTube, esse aqui é o visual do ar contra Silencer Force, como vocês podem ver, eles tem 3 níveis de velocidade, aqui está desligado, aqui vai 3, aqui é o 2, e aqui é o 1, como vocês podem ver? Tô deixando 2 aqui, parece uma velocidade boa, ele é bastante bom galerinha, forte, gostei muito dele, esse ventilador aqui galerinha, a minha mãe tem um mundo, minha mãe comprou primeiro, aí eu vi o dela e eu mostrei, eu fui lá e comprei ele também, eu também tava precisando de um vídeo, galera, então é isso, tô gravando esse vídeo, que eu vou mostrar neles, pra vocês verem aqui como é que tá, peraí, valeu muito a pena comprar ele, se tiver nada do vídeo que você comprou não, pode comprar que vale a pena, então é isso, deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal, que tá ajudando a gente, e tamo junto, valeu galerinha, e tchau!